Olá, leitoras e leitores, meu nome é Douglas Freitas, sou um dos editores da Script e hoje nós vamos fazer um vídeo-resposta. Mas não é treta, é um diálogo com o Alexandre Link, lá do quadrinhos da Sarjeta, que postou ontem, aqui, tá marcado, um vídeo falando que o nosso livro História dos Quadrinhos seria uma obra anti-intelectualista. Eu acredito que ele está equivocado e vou explicar para vocês por que eu acredito nisso e aí vamos gerar então esse debate para que a gente possa realmente falar sobre pesquisa acadêmica e tudo mais. Então o primeiro ponto é que no próprio vídeo que ele postou ontem, ele inicia o vídeo dizendo que achou muito estranho a proposta do livro no Catarse e dizer que ele não teria uma linguagem acadêmica, como se isso fosse de alguma maneira pejorativa. E o livro realmente não tem essa linguagem acadêmica, não tem notas de rodapé. Inclusive as notas de rodapé que existem, elas seguem o mesmo padrão da narrativa do livro, ou seja, é para complementar a leitura e não fazer o leitor parar de ler para poder saber a referência. Sacou a questão da proposta? São notas no final. E aqueles links que estão lá, a grande maioria não são textos da Wikipedia. É, na verdade, materiais lá do Comic Journal, que é uma das revistas de quadrinhos mais respeitadas deste meio. Tem um linguajar mais coloquial, não tem citações longas, não tem os rigorismos que a academia exige. E tudo isso é coerente àquele projeto que nós fizemos. Ou seja, é uma escolha editorial e nós estamos sendo honestos com essa nossa escolha. Porque nós não queremos realmente um livro de alto profundamento teórico. Porque não é esta a proposta do livro. E isso é muito importante ser dito. E isso não é demérito nem para os trabalhos acadêmicos e nem para os trabalhos não acadêmicos. E vou explicar para vocês dando um exemplo pessoal. Eu sou professor de direito de família. E na minha área eu tenho vários livros de direito de família com aprofundamento teórico. Livros que são utilizados inclusive em pesquisas. E os meus livros têm nota de rodapé, têm citações longas, têm recuo na citação, têm todas as metodologias tanto de escrita quanto de pesquisa. Mas o livro se propõe para isso. Esses meus livros se propõem para isso. Então, vou dar um exemplo. Nesses meus livros, um deles é sobre alienação parental. Alienação parental, para quem não sabe, é um drama que muitas pessoas sofrem por estarem afastados de seus filhos. Principalmente pais e mães separados. Quem quer saber sobre o assunto não vai começar pelo meu livro. É porque não vai entender? Não, não, tem nada a ver de não vai entender. Ele vai entender. Se ele pegar o meu livro, ele vai entender. Só que ele vai sofrer. Por quê? Porque não foi feito para ele. Ele foi feito para pesquisadores. Ele foi feito para juízes. Ele foi feito para advogados. Ele foi feito para uma linguagem jurídica. Com uma linguagem de aprofundamento teórico. Então, por isso que essa pessoa não deve começar pelo meu livro. Porque ele vai sofrer na leitura. Sabe por onde ele vai começar? Por resumos, por cartilhas, por até quadrinhos. Pois é, alienação parental tem quadrinhos. O Sam Hart, que é um quadrista fantástico, ele fez um quadrinho sobre alienação parental. Que são materiais extremamente introdutórios. Então, conseguindo entender aonde eu quero chegar, o livro História de Quadrinhos, da Script, ele é um livro de convite. Para chamar a pessoa que não está acostumada a fazer leitura de estudos de quadrinhos. Para poder começar a ler, começar a entrar nesse universo. E a pessoa que quer se aprofundar mais, ele vai ter um monte de livros. E o próprio Alexandre citou no seu vídeo, uma série de livros com alto teor de aprofundamento teórico. E sem contar, que nós fizemos neste livro, uma reparação histórica que não foi citada. Onde várias autoras, principalmente, foram apagadas da história dos quadrinhos. E aqui, existem resgates. Inclusive, o Alexandre tem um vídeo, por exemplo, vou deixar aqui marcado. Que é excelente, que fala sobre como estudar quadrinhos. E nesse próprio vídeo, ele traz graus de dificuldade de obras, exatamente por conta do momento em que você está na academia, está iniciando os estudos de quadrinhos. O livro História dos Quadrinhos, ele está também dentro dessa estrutura, dessa base, desse momento mais inicial. Então, o nosso livro, ele é um livro exatamente de entrada. É um livro exatamente para que a pessoa possa passear pela história dos quadrinhos, sem ter que parar para ler uma nota de rodapé, sem ter que parar para ver uma citação, uma transcrição. Não, é uma narrativa fluida. Essa é a proposta editorial do livro, desde o seu projeto. E ele foi honesto com o seu projeto. Então, se você é pesquisador, quer um conteúdo mais aprofundado, quer dissecar realmente o tema, o livro da História dos Quadrinhos da Script, ele vai ser uma leitura de final de semana. Para esta pesquisa, vai haver uma série de outros livros que o próprio Alexandre citou. Agora, você que não conhece, não pesquisa, quer conhecer, quer começar a se apaixonar pelas histórias dos quadrinhos, este livro é perfeito, exatamente por conta disso, porque ele tem essa característica de introdução. Então, o que aconteceu no vídeo do Alexandre, e por isso que eu digo que eu acho que houve um equívoco, é ele tentou encarar o livro de História dos Quadrinhos como se ele fosse anti-acadêmico. E ele não é. Ele tem uma linguagem para um determinado público, ele tem uma linguagem para uma determinada metodologia, que não é a metodologia acadêmica, que é importantíssima, e que deve existir, e que deve ser incentivada. Mas são propostas e públicos totalmente diferentes. Querem um outro exemplo? Imagina que um leitor de quadrinho, uma pessoa que começar a ler quadrinho, na verdade, chega para você e pergunta, eu quero ler o quadrinho, qual o primeiro quadrinho que você indica? Você vai indicar o Watchmen para ele? Me parece que não. Ele vai entender o Watchmen? Claro que ele vai. Nós não estamos menosprezando a inteligência de ninguém. Só que ler o Watchmen como primeiro quadrinho é desperdiçar aquela obra. Porque aquela obra tem uma profundidade totalmente diferente. Ele vai ficar só na primeira camada, só na parte realmente da narrativa, e talvez até ele ache chato. Agora, se tu der para ele Cavaleiro das Trevas, ele vai enlouquecer, e talvez ele vai se apaixonar pelos quadrinhos. E aí, daqui a um tempinho, tu entrega para ele o Watchmen. Quer começar a ler história dos quadrinhos? Quer começar a pesquisar história dos quadrinhos? Não sabe por onde começar? O livro História dos Quadrinhos Estados Unidos é perfeito para isso. Porque tu vai ter uma narrativa fluida, uma narrativa coloquial, um linguajar do dia a dia, para você aprender, entender como é que funcionam os quadrinhos. Porém, se você quer se aprofundar, quer estudar mais, você vai nas monografias, você vai nos livros teóricos, tem um monte de material maravilhoso. Entenderam a diferença? Por isso que eu acredito que o Alexandre se equivocou. Ele está olhando para o livro pelo viés errado, pelo viés equivocado. E alguns pontos que ele tratou lá estão também equivocados. Tanto que eu vou deixar aqui o comentário que o autor Diego Morro fez lá no canal dele e vou deixar aqui postado como primeiro comentário para que vocês possam ver os pontos de incongruência, que também estão equivocados. Talvez porque ele não leu toda a obra. Como ele mesmo disse, ele leu apenas 40%. Então, assim, essa questão do livro de História dos Quadrinhos não tem nada a ver com anti-academicismo. Pelo contrário, é um convite para que a pessoa possa vir para a academia, possa estudar, possa se aprofundar nos temas de História dos Quadrinhos. Foi muito produtivo a postagem que o Alexandre fez. E o Alexandre é um amigaço nosso, é um queridíssimo, tanto que ele, inclusive, fez um prefácio para nós lá no Horror Cósmico, um pós-fácil, na verdade, que não me enganem. Lá no Horror Cósmico, um quadrinho islandês. E isso não é treta, gente. Isso, na verdade, é um debate. E todo debate precisa ser debatido, como o próprio nome fala. Então, por isso que a ideia de dialogo conosco a respeito disso, porque realmente estamos vivendo um novo momento dos quadrinhos brasileiros, onde nós estamos agora nos aprofundando na história, nos aprofundando nos detalhes, consumindo mais quadrinhos, vendo que a nona arte não é uma arte marginal. Então, realmente, é algo muito importante que nós estamos vivendo. Esse momento de cultura pop, esse momento de nerdice, que realmente está muito legal. Então, assim, dado o recado, Alexandre, acho que podemos agora dialogar a respeito disso. Espero que eu tenha me feito entender. Concordo com o que você colocou, mas este ponto, talvez, de vista sobre o livro, é o que nós vamos divergir. Como tu mesmo deu um exemplo sobre teorias newtonianas e de Einstein, uma coisa não exclui a outra. Einstein utilizou as teorias newtonianas. Elas ainda são vigentes hoje, principalmente no universo macrocósmico. Então, rechaçar Newton, ok? Em detrimento de Einstein, é um equívoco. Cada qual tem o seu momento histórico e tem o seu momento de construção teórica. O livro História dos Quadrinhos é um convite para a academia, mas ele não é um livro acadêmico, não se propôs a isso, e ele, na verdade, é um convite para que a gente possa entrar nesse universo da História dos Quadrinhos. E aí sim, gostando, querendo se aprofundar, temos lá vários materiais que você mesmo indicou. É isso aí, recadado. Um beijo para todos e fui!